Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento a insistir Que eu não durma sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinha estiver em seus bênçãos Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a minha vaga Vivendo a paz desse amor Como pode Dois seres como nós viver assim Eu louco por você, você por mim E agora tão distante sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois num paraíso De mãos tatas Caminhando no infinito E pra sempre Desfrutando desse amor E ao dormir E ao dormir Sozinha estiver em seus bênçãos Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá Agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a minha vaga Vivendo a paz desse amor